E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no UFC 24, aqui no Ultimate Team e vamos fazer aqui pessoal, na aba ao vivo, o especialista melhor login diário Coringa de Inverno, lembrando que expira em 4 dias hoje a gente vai fazer o 11º, hoje a gente tem aqui para ganhar um pacote de 10 jogadores, 80 ou mais e temos uma escolha de atleta aqui que é por empréstimo, lembrando que quem fizer todos, amanhã você tem esse pacote aqui com 3 atletas de nível 87 ou mais e além disso também um pacote de 20 jogadores, 84 ou mais, então é bastante coisa aí para quem não perdeu nenhum desses dias aí, então vamos lá, vamos apertar o triângulo e levar para lá para fazer esse DME de hoje está aqui, melhoria de login diário, é esse que você precisa fazer, você vai entrar aqui, lembrando que você manda aqui apenas uma caixinha bronze, Deus abençoe a cada um de vocês, a cada inscrito aí, já peça que deixe o like para nos ajudar aí também e muito obrigado aí, feliz ano novo aí, que Deus abençoe o ano aí, que Deus abençoe a cada um de vocês então é isso, vamos lá, enviar aqui o melhoria, fazer aqui o melhoria de login diário, enviando aqui, está feito o 11º, amanhã a gente vai ganhar aquele pacotão especial, então amanhã vai estar muito bom isso aqui para quem, é lógico, não perdeu nenhum dia aí, tem 4 dias ainda para fazer, mas eu não sei se você não fez nenhum se conseguirá chegar aí, até esse nível aqui, tá, então vamos lá, recolher aqui tudo né gente, vamos recolher o playpeak o pacote ali, temos pacote de 1080 ou mais ali de overall e esse playpeak aqui, lembrando que é por empréstimo isso né, se você quiser para você testar as cartinhas, deixa eu ver aqui, que eu não peguei ainda Shakiri né, vamos ver aqui, deixa eu ver gente, não, vamos pegar aqui o rush aqui, que coisa a gente aumenta lá né, aqui duas de empréstimo, aí multiplica, vai para 4 ali, tá, uma vez que a gente já tinha pegado então, agora sim, vamos lá abrir os packzinhos, lembrando que eu estou segurando alguns packs aí negociáveis pessoal para quando vier os Tots, tá, os Tots que vai vir lá para o dia 19 mais ou menos, tá, então vou segurar esse pacote e não vou abrir agora, então vou começando dois, dois raros né, vamos ver, o de Zeco aí, 84 é isso, Zeco 83, 84, sei lá Ah não, Vrarovic né, Vrarovic 83 aí de overall Essas cartinhas boas aí que acabam te ajudando aí na hora de fazer algum DME, tá, isso aqui é repetido, vamos mandar ele para algum DME aí É isso pessoal, então agora vamos abrir aqui o 10 de 80 mais, tá, vamos ver o que vai vir aqui E aí a cartinha da Edley, 88 aí de overall, bacana hein, mais uma cartinha para a gente poder adiantar a Eusebio aqui, tá gente, então muito bom Uma de 88 né, você vê que vale a pena você fazer esses objetivos aí todos os dias né, não deixar nada, opa, ainda vem a seleção da semana aqui né, ó que bacana Aí com essa seleção já a gente consegue fazer aquele meu dia 83 ou mais né, você vê que nenhum aqui vem repetido Você vai ver que eu já estou bem adiantado ali também no Eusebio né, já comecei a fazer a cartinha do Eusebio também Graças a esses objetivos né, a gente vai fazendo sempre os objetivos, vem nos packs aí E aí vem nos packs a gente já vai aproveitando aqui, tá, vamos lá É isso pessoal, como vocês podem ver, ó, essas cartinhas já vem me ajudando aqui né, já fizemos 8 de meia do Eusebio né Comecei lá fazendo com aqueles de, os de nível mais alto né, agora já estamos aqui, é, no 4 de 88 aqui Depois vai faltar o de 87, 4 de 87 para acabar Aqui temos 2 de 86, 4, é, e 5 né, 5 de 86 vai estar faltando aí também É isso aí, valeu, obrigado aí, que Deus abençoe, excelente noite e um feliz ano novo a todos, valeu